Eclipse lunar, às 21h24, dia 26 de 5 de 2021, pela metade já passou, metade já cobriu. É uma perna que tem nuvem, amanhã vai chover, senão dava para ver melhor, mas infelizmente não dá. A olho nu está bonita. Puxa vida, esperei tanto. Chega dia, mas vai chover amanhã, hoje já está, não tem nenhuma estrela. Nem planeta. Pelo menos agora, estou dando para ver um pouco melhor. Até 10h vai passar. Tchau. 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 Não. Não.